Olá, eu sou a professora Helen Pereira. Eu vou resolver a questão de número 22, de conhecimento específico de química, da Petrobras Distribuidor SA, edital número 1, de uma prova aplicada no dia 12 de dezembro de 2014, para o cargo de técnico de operação Júnior. Então, questão 22. O alumínio é produzido em larga escala pela redução do óxido de alumínio. O carbono pode ser esse agente redutor, como indicado na equação química abaixo. Utilizando-se 2,4 toneladas de carbono e sendo o rendimento da reação igual a 90%, a massa de alumínio em toneladas que se produz é... Então, primeiro de tudo, nós devemos escrever a reação, porque essa questão envolve estequiometria, quantidade de reagentes e quantidades de produto, o equilíbrio entre essas quantidades. Então, em uma reação estequiométrica, a gente precisa verificar inicialmente se ela está balanceada. O que é estar balanceada? É as mesmas quantidades de átomos do mesmo tipo do lado esquerdo e do lado direito. Então, a gente vê que essa questão foi boazinha, porque já está balanceado. Por exemplo, quantos alumínios tem do lado esquerdo? A gente multiplica 2 vezes 2, 4. E do lado direito também. Se aplicar a mesma estratégia para os outros elementos, você pode verificar que tem as mesmas quantidades do lado esquerdo e do lado direito. Então, essa equação está balanceada. Esse é o primeiro passo para se resolver uma equação estequiométrica. O segundo passo é colocar a quantidade em mol embaixo da reação, porque essa é a proporção da reação. Então, essa reação vai acontecer se tiver a proporção 2 para 3 de reagente e 4 para 3 de produtos. Cada proporção específica para cada produto. Bom, agora a gente tem que verificar o que é dado e o que é pedido. O que é dado? Foi utilizado 2,4 toneladas de carbono. Então, isso é dado. Como eu sei que nós vamos precisar transformar o que está aqui em mol para grama para calcular quantidades em grama, já que o dado aqui está em grama, então, eu vou colocar essa informação em grama. 2,4 toneladas de carbono para grama. Então, dá 2,4 vezes 10 elevado a 6 gramas. E o que ele pede? Ele pede a massa de alumínio em toneladas. Eu vou calcular a massa em grama aqui para a gente depois verificar a quantidade dela em tonelada. Então, esse M é o que a gente quer saber de início. Bom, a gente vai utilizar, então, as proporções estequiométricas. 3 mol de carbono equivale a 12, que a cada 1 mol tem 12 gramas. 3 mol, 36 gramas. Então, 3 mol tem 36 gramas. E 4 mol de alumínio. Cada alumínio tem 27 gramas. Multiplica por 4, dá 28. Aqui, 4 vezes 2, 8, com 2, 10. 108 gramas. E agora, a gente faz a regra de 3. Então, 36 vezes M é igual a 108 vezes 2,4 vezes... Opa! 2,4 vezes 10 elevado a 6. Passo 36 para baixo. 108 vezes 2,4 vezes 10 elevado a 6, dividido por 36. Fazendo esta conta, a gente tem em cima 259,2 vezes 10 elevado a 6, dividido por 36, que dá 7,2 vezes 10 elevado a 6. Qual a unidade? Grama. Porque, em regra de 3, o que está do lado direito é a mesma unidade, e o que está do lado esquerdo tem que ser a mesma unidade, em cima e embaixo. Então, aqui é 7,2 vezes 10 elevado a 6, grama. Só que ele diz que o rendimento é igual a 90%. Se fosse 100%, seria 7,2 vezes 10 elevado a 6, ou seja, colocando 2,4 vezes 10 elevado a 6 de carbono nessa reação, nós teríamos 100% de rendimento, uma massa de 7,2 vezes 10 elevado a 6, só que não é o caso, é 90% de produção. Então, nós temos que fazer a seguinte regra de 3. Se fosse 100%, a gente sabe que daria 7,2 vezes 10 elevado a 6, mas é 90%. Então, vai dar x. Fazendo esta conta, vai ser 90 vezes 7,2 vezes 10 elevado a 6, 90 vezes 7,2 vezes 10 elevado a 6, dividido por 100. Então, x vai ser igual, dá para aproximar, na verdade, é 6,5 vezes 10 elevado a 6, grama. Então, esta é a resposta, a alternativa é E, certo?